Fala campada, mais um videozinho aí se iniciando no canal né E hoje eu vou fazer um videozinho com um assunto muito chato que eu venho recebendo Algumas informações, algumas perguntas de alguns clientes, de alguns inscritos do canal Alguns seguidores do meu Instagram né Que infelizmente a gente ainda tem muito picareta Isso me entristece demais cara, demais Porque isso queima a imagem do mecânico Não são todos os mecânicos que são assim tá Pode ter a certeza, eu conheço muitos colegas de profissões aí que não são igual a esse Mas se você chegou aqui nesse canal, seja bem vindo Meu nome é Felipe, aqui eu falo um pouco sobre a manutenção de Honda Aqui eu falo um pouco sobre os B.O. que pode vir a dar no seu carrinho tá bom No seu Rondinha Vou perturbar Esse camarada nunca mais vai falar pra mim parar de falar Honda Mas vambora No seu Rondinha No seu Ronda No seu Ronda No seu Ronda Rondão Então Aqui é o canal que eu fiz pra vocês tá bom Então sempre vai ser pra vocês os vídeos que eu faço Hoje ó Domingão 4h55 E eu tô aqui sentado pra passar essa informação Pra dar um bisu pra vocês do que está acontecendo aí fora né Infelizmente isso é corriqueiro Isso é antigo O mecânico vai lá e fala que aquela peça tá ruim Ou ele danifica a peça pra falar que a peça está ruim Pra ele fazer aquela troca, pra ele ganhar aquele dinheiro Mas isso é picaretagem Isso é roubo Isso é falta de respeito com o cliente Então irmão Não faça isso tá Mas se você tá aqui nesse canal A única coisa que eu peço pra vocês ó Escreve no canal Larga e like Deixa nos comentários aqui O que você quiser saber sobre a mecânica Honda Deixa aqui embaixo nos comentários Uma vez por semana eu respondo a todos tá bom Então pra vocês que estão chegando agora galera Se o seu comentário tem uma curtida Minha Eu curto todos Eu olho todos os comentários Se o seu comentário tem uma curtida minha É porque já foi respondido Em algum vídeo aqui da plataforma Tá bom É só você dar uma olhada aqui na plataforma Que a sua pergunta já foi respondida Geralmente são os vídeos mais longos né De meia hora Que aí são os vídeos que eu respondo vocês Então galera Vamos para o que interessa O cliente chegou aqui Eu canso de receber Essas mensagens Felipe Eu fui na oficina E aí o cara Falou que eu tinha que trocar a correia de acessório E falou que a minha correia estava rachada E aí ele me manda a foto E eu vou botar a foto Pra vocês aqui Como estava essa correia Cara Isso é vergonhoso Não faça isso Essa correia ela foi cortada Pra quem entende um pouco Sabe que a correia não racha desse jeito Ali dá pra ver nitidamente Que foi cortado Com uma faca Tá Então o cliente tomou um prejuízo Eu expliquei pra ele Ele tem meu whatsapp E eu expliquei pra ele Que aquela correnta rodava um tempo Se você olhar ela toda Ela não tem uma rachadura Ela só tem aquele corte ali E é um corte Então galera O vídeo é esse aqui E é uma ideia que eu vou mandar agora Pros reparadores Não façam isso Vocês vão ter tempo e hora Para acabar com a sua profissão Vocês vão ficar amíngua Tô falando desses reparadores Não posso xingar Não posso falar muita coisa aqui Porque senão o youtube Ele joga meu vídeo lá pra baixo E não vai monetizar Então Toma cuidado aí Não faz isso Pelo amor de Deus Você tá se queimando E queimando os colegas De profissão Que tem muito colega bom aqui Tá bom Então por favor Não dá esse mole não Pelo amor de Deus Ganha teu dinheiro limpo Ganha o seu dinheiro limpo Tem como ganhar seu dinheiro limpo Seja honesto Se você for honesto Você já vai ter uma grande clientela Infelizmente a gente vive num país Que tem pessoas desonestas Em todas as áreas Não tô falando só na mecânica não Tô falando na mecânica E a mecânica é a minha área E isso me entristece meu irmão De uma forma muito grande É porque eu não posso abrir o verbo aqui Porque senão Ha ha papai Hoje abriu o verbo bonito Mas não posso A gente tem que ser né Falar com classe Não pode falar nada Mas irmão Não faz mais isso não E se você tiver alguma coisa aí Algum problema no seu carro Que você tiver alguma dúvida Antes de fazer Não execute o serviço Pode vir aqui Deixa o meu Instagram aqui embaixo Vem aqui no meu canal E pergunta pra mim Felipe Tá acontecendo isso e isso Tá no tempo certo de trocar? É necessário fazer essa troca? Se você não tiver o meu No meu WhatsApp Você tem aqui o e-mail aqui também Tem o meu Instagram Manda foto pra lá E eu vou te responder Com o maior carinho do mundo Sabe por quê? Porque eu amo o que eu faço O que eu faço Eu não faço só por dinheiro não O dinheiro é consequência Então reparadores Dinheiro é consequência do seu trabalho Se você gosta do que faz Pode ter a certeza Que uma hora vai chegar Então vocês tem que plantar Pra depois colher Então planta direitinho Com carinho Com amor Com honestidade Que eu tenho certeza Que você vai colher na frente Faz mais isso não Faz isso não É feio demais Feio demais Vergonhoso Esse tipo de profissional É vergonhoso Galera Era só isso Que eu queria passar pra vocês aqui Um videozinho bem rápido Só pra vocês ficarem atentos Pra não dar mole Pra você não perder dinheiro Aí fora Eu fiz esse canal aqui Justamente pra isso E justamente foi isso Que incomodou Tá? Não só aonde eu trabalho Mas uma galera aí fora Porque aqui Eu falo a verdade Aqui eu passo pra vocês Como você pode economizar No seu bolso Mostro pra vocês Que a mecânica Não é esse bicho De sete cabeças não Tá? E muita gente inventa E muita gente aí Tá querendo enrolar Vocês Mas eu sei que vocês Estão aqui agora E não vão dar mais esse mole Sempre vão ficar ligados aqui Nos vídeos E se tiver alguma dúvida Pode chegar Que eu não tenho Um problema algum De passar pra vocês Tá bom? Galera Lembrando aí pra vocês Que eu tenho um grupo Fechado no Telegram Se você tiver interesse Esse grupo é pago Tá? Já tá funcionando A todo vapor lá Eu deixo aqui embaixo Meu e-mail Ou meu Instagram Entra lá Felipe Tenho interesse O valor é simbólico Cara O valor é anual Bem simples Qualquer uma pessoa Pode ter acesso Tá bom? Deixo o meu Pix Também aqui embaixo Pra quem quiser Apoiar E ajudar Entende que isso aqui Que eu faço É um trabalho Tá bom? Quando eu falo Pix Irmão É qualquer valor Primeiramente Eu quero agradecer A todos Que fazem O Pix Pra mim aí Irmão Tem Pix até de R$1 Só pra você ter noção aí Mas eu sou grato Tá bom? Grato Eu entendo Que o cara fez aquele Pix De R$1 Então aquilo ali É um reconhecimento Que eu estou fazendo Um trabalho Legal Pra vocês Tá bom? É só isso Não é questão de valor não É só pra apoiar O amigo aqui O canal a crescer Entender que isso aqui É um trabalho que eu faço Com muito carinho Pra vocês Tá bom? Um forte abraço E até o próximo vídeo E agradecendo 7 mil inscritos aqui No canal Sou muito grato O canal tá só começando E a gente tá subindo aí Graças a Deus E obrigado A todos Que me assistem A todos Que me apoiam Financeira Ou a todos Que me apoiam Aqui mesmo Se inscrevendo no canal Entrando em contato Nos comentários Tá? Um forte abraço E sou grato A todos vocês Beijo Tchau Tchau Obrigado.